Olha, uma operação policial cumpre agora mandados contra a CEINFRA. Vamos falar ao vivo com a Patrícia Piaça, que está acompanhando todos os detalhes, já está lá na porta. Pathy, conta pra gente o que a gente já tem até agora dessa operação. Manu, essa operação é desencadeada aí pela DECOR, que é a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção. A gente está aqui na porta da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, que fica na Vila Santa Helena. São cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, um deles aqui na sede da CEINFRA. Os policiais estão aqui desde bem cedinho buscando por documentos, computadores, arquivos que possam confirmar esses crimes que estão sendo investigados. São crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e também vários outros crimes que estão sendo levantados nesse trabalho de investigação da Polícia Civil. Como eu disse, são 19 mandados de busca e apreensão deles na sede da CEINFRA, outros 8 em sedes de empresas e 10 em casas de pessoas físicas, também de sócios administradores dessas empresas, funcionários dessas empresas e também funcionários públicos municipais que estão sendo investigados. Além dessas medidas, Manu, está sendo cumprida a determinação judicial para suspensão de sete contratos da Prefeitura de Goiânia, que foram celebrados com essas empresas investigadas. Além de mandados judiciais para afastamento dos sigilos bancário e fiscal de todos os alvos da operação. Essa operação, ela tem um foco, né? O objetivo dela, segundo a DECOR, como eu disse, é apurar esses crimes, principalmente de fraude em licitação, que estavam sendo praticados, segundo as investigações, desde o ano de 2022 até hoje, até a presente data e que envolve aqui a CEINFRA. Segundo as informações, um grande grupo tinha ali várias empresas, mas no nome de funcionários e fraudava essas licitações, principalmente envolvendo materiais elétricos, viu? Com superfaturamentos, também tem aí fraude em documentação, superfaturamento, inclusive de quase mil por cento. Vou dar um exemplo aqui, no valor da aquisição de um projetor, de projetores de iluminação. Isso quando foi se realizar aí um certame, um concurso público. Esse é apenas um dos crimes que estão sendo investigados, Manu. Então, esse trabalho, ele está sendo realizado aqui desde bem cedinho, segundo a Polícia Civil, que está à frente do caso, são dois núcleos envolvidos no esquema criminoso, um composto pelos sócios, administradores e funcionários das empresas usadas aí para a prática das fraudes e outro composto também pelos funcionários públicos responsáveis pelas contratações investigadas. Entre esses investigados estão o secretário de infraestrutura, o secretário aqui da CEINFRA, Dênis Pereira, e também a superintendente da CEINFRA, a Aline. O trabalho, ele continua, a gente vê imagens, inclusive, aqui da porta da CEINFRA, onde a Polícia Civil ainda está aqui, ela chegou por volta das seis horas da manhã para cumprir esses mandados de busca e apreensão. Aqui nesse ponto específico, apenas um mandado sendo cumprido. Policiais estão lá dentro, circulando pelo prédio, estão historiando principalmente duas salas, a superintendência e também a direção de iluminação, foi a informação que a gente obteve com funcionários ali de dentro da CEINFRA, buscando por documentos, por material que possam ainda rubstecer este inquérito, essa investigação sobre essas fraudes em licitação, principalmente, é o que está sendo apurado aqui nos crimes envolvendo a CEINFRA, que faz parte da Prefeitura de Goiânia. Por meio de nota, a Prefeitura informou que colabora integralmente com a Polícia Civil e que aguarda os desdobramentos das investigações da operação, que a administração contribui com o acesso das equipes policiais aos locais visitados para a coleta de equipamentos ou documentos e que reúne informações sobre o objetivo das investigações para prestar todos os esclarecimentos com transparência. Essa é a nota da Prefeitura, consequentemente, aqui da Secretaria de Infraestrutura também. Nós estivemos lá dentro, buscamos conversar com algum responsável da CEINFRA, mas a informação dada pela própria assessoria de imprensa, que eles estão colaborando, reforçando aqui a nota dada pela CEINFRA, e que logo mais vai nos informar se alguém, principalmente do jurídico, pode falar com a imprensa sobre essa operação que está sendo realizada, repito, desde as seis horas da manhã aqui na sede da CEINFRA, também em oito empresas suspeitas de participar dessas fraudes em licitação, de superfaturamento, e também em dez casas de investigados. São funcionários tanto dessas empresas, sócios dessas empresas, quanto funcionários públicos que também estão no alvo dessa investigação. Qualquer detalhe, a gente volta a te chamar aqui no Goiás no Ar, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar, então a respeito dessa operação que está sendo realizada desde a madrugada.